Olá, meu nome é Mayara Araújo de Souza, sou docente de enfermagem em cursão do sétimo período e sou bolsista de iniciação científica do projeto intitulado Índices de Resiliência dos Profissionais de Enfermagem, Diagnóstico e Construção de Competências. O título do meu trabalho é Revisão Integrativa à Resiliência da Equipe de Enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva e fui orientada pela professora doutora Denise de Assis Correia Soria e tive a contribuição das professoras doutoras Thais Verônica Cardoso Vernaglia e Sônia Regina de Souza. O conceito da resiliência evoluiu ao longo dos anos, sendo objeto de discussão e reflexão para seus estudiosos. Em um primeiro momento, a palavra resiliência era atribuída aos que suportam, ou seja, os invencíveis que não sucumbiam ao desgaste emocional, pois suportavam a pressão. Em seguida, seu conceito era atrelado aos que se recuperam, passando a considerar aspectos das virtudes humanas e emoções positivas como uma forma de enfrentamento ao estresse, passando assim a considerar a empatia, capacidade de gratidão e perseverança. Finalmente, a palavra resiliência se relacionou aos que se transformam, considerando a capacidade de transformar a realidade vivida. Neste contexto, se originou a abordagem resiliente, desenvolvida a partir da teoria cognitiva comportamental da teoria dos sistemas e do olhar psicosomático. A resiliência na abordagem resiliente é composta por agrupamentos de crenças, os modelos de crenças determinantes, referente a oito áreas de nossas vidas. Assim, quando se trata de resiliência, o foco passou a ser nas habilidades, talentos e recursos internos, e não mais no problema em si. Assim, o conceito de resiliência, a partir da abordagem resiliente, é Resiliência é agir com pensamentos e comportamentos flexíveis para enfrentar as adversidades de forma estratégica e com menor impacto negativo. O pensar de modo estratégico a partir de oito de habilidades resulta no comportamento resiliente. A habilidade de agir com resiliência é construída por meio de nossas crenças mais profundas, que possibilitam organizar caminhos para transceder aos empecilhos da vida e ter um olhar próspero para um futuro com superação. A resiliência, então, é composta pelos seguintes modelos de crenças determinantes. Leitura corporal, capacidade de conquistar pessoas, análise do contexto, otimismo, sentido da vida, autocontrole, autoconfiança e empatia. Cada crença interage de forma determinada e oferece sustentação cognitiva e emocional para a resiliência, influenciando as nossas atitudes diante às adversidades da vida. Essas crenças são criadas por meio da nossa história de vida, das relações de afeto, das pessoas significativas com quem convivemos no decorrer da vida, podendo ser fixas, às vezes nos acompanhando desde a infância, o que pode ser prejudicial frente a um desafio, ou mutáveis, levando em consideração nossa maturidade, autoreflexão e autoconhecimento. Logo, quando essas crenças se tornam coerentes e adequadas com o contexto, estamos capacitados para enfrentar as situações de adversidades e de estresse elevado, com habilidade para visualizar, compreender e tomar decisões. Então, por que associar a resiliência a um ambiente como uma unidade de terapia intensiva? Uma unidade de terapia intensiva é marcada com condições estressantes, limitantes e desafiadoras para todos os profissionais envolvidos. Muitas das vezes, o contexto de uma UTI acarreta em apoio social reduzido devido ao embate de competência das diversas profissões envolvidas. Além disso, a equipe de enfermagem já vive em situações de carga de trabalho excessivas, não só pelo fato de estar realizando o cuidado intensivo, como também o fato de muitos terem uma dupla e até tripla jornada de trabalho. Trabalhar em uma UTI leva o profissional a sofrer pressão do tempo, necessidade de atualização constante pela complexidade dos equipamentos manipulados, e além da exposição do sofrimento e da morte de forma constante. A política de admissão característica quase sempre traz um paciente já sem possibilidade terapêutica, em fim de vida, que leva a incertezas quanto ao tratamento e questões éticas complexas. Somado a tudo isso, cada indivíduo já vive situações adversas fora do ambiente de trabalho, como a violência urbana e instabilidade social, que se aliam a todas essas adversidades de seu ambiente de trabalho. Desta forma, o projeto de pesquisa já vem acompanhando o índice de resiliência de equipes de enfermagem de terapia intensiva há algum tempo. Em 2019, o projeto iniciou a aplicação do questionário Quest Resiliência no Hospital Soca do Filho, que por conta das adversidades enfrentadas esse ano, está no processo de recolhimento dos questionários e análise de dados. Com a minha inserção no projeto, em 2019, foi necessária uma familiarização do tema, tornando-se assim o objeto de estudo dessa minha apresentação, que é identificar estudos recentes que contemplem a temática da resiliência de profissionais de enfermagem de imunidade e terapia intensiva, a fim de destacar o papel da resiliência no dia a dia deste trabalhador. Assim, foi elaborada uma revisão integrativa, onde realizou-se a busca dos artigos a partir da Biblioteca Virtual de Saúde, nos portais de base dados periódicos CAPES e na PubMed, no período de 2014 a 2019, optando-se por selecionar publicações dos últimos cinco anos, na língua inglesa, portuguesa ou espanhola e com acesso ao texto completo. Para extração dos dados, utilizou-se uma matriz de síntese contendo as informações dos artigos selecionados, como por exemplo, título, URL, ano, revista, volume, número e página, delineamento do estudo, objetivo do estudo, número de participantes, evidências, limitações, referência e base de dados, sendo análise dos estudos de forma descritiva. Ao realizar a estratégia de busca sem aplicação dos limites, foram encontrados 1.658 artigos. Após a aplicação dos limites, esse número se reduziu a 854. Destes, 53 foram selecionados para uma análise seletiva e, então, 17 artigos foram selecionados para uma leitura crítica, resultando-se, assim, em 16 artigos para compor a revisão integrativa. Encontramos nesses artigos as seguintes frequências dos assuntos. Um estudo identificava a resiliência dos profissionais de forma quantitativa. Quatro estudos analisavam o nível de resiliência dos profissionais. Dois estudos buscavam saber a viabilidade e credibilidade de um programa de treinamento em resiliência no local de trabalho. Dois estudos analisavam o impacto de determinado programa de resiliência. Também dois estudos identificavam problemas psicológicos relacionados à deficiência da resiliência e seis estudos analisavam os problemas psicológicos relacionados à deficiência da resiliência. Desta forma, os problemas psicológicos relacionados ao baixo índice de resiliência foi tema majoritário na elaboração da revisão integrativa. Os estudos trouxeram evidências de como o índice de resiliência estava associado a transtornos como a síndrome de burnout, transtorno de estresse pós-traumático do trabalho, despersonalização do tipo D, fadiga de compaixão, sinais de ansiedade e depressão, além de alta rotatividade nos cargos e engajamento no trabalho, demonstrando assim que a resiliência é considerada um fator de proteção dentro de uma equipe de terapia intensiva. Todos os estudos que analisavam a eficácia do programa de resiliência relataram benefícios na saúde trabalhador e em seu desempenho. Outros estudos que não compuseram essa revisão integrativa comprovaram que níveis mais elevados de resiliência é associada a maior esperança e redução de estresse. Também destacaram que burnout e resiliência podem ser entendidos como indicadores em um processo de resposta às adversidades no local de trabalho, assimilando-se assim com os resultados dessa revisão integrativa e destacando a importância do desenvolvimento desse projeto de pesquisa. Se torna evidente que a resiliência é uma habilidade que deve ser desenvolvida, pois ajuda na busca de estratégias de enfrentamento, oferecendo oportunidades de autoconhecimento, flexibilidade e equilíbrio emocional. A resiliência está diretamente relacionada a transtornos psicológicos, afetando a qualidade da assistência e a interação da equipe multidisciplinar. Reconhecer a resiliência como um fator de proteção pode ser fundamental para a saúde do trabalhador e do seu desempenho. Minhas referências, obrigada pela atenção.